Gente, eu estava lendo aqui O Sofrimento do Jovem Werder. Vocês já ouviram falar desse livro? É do escritor alemão Goethe. Basicamente, o livro conta a história de um jovem chamado Werder, que se apaixona perdidamente por uma moça chamada Charlotte. Como o amor deles é impossível, Werder, desolado e de coração partido, suicida com um tiro de pistola na cabeça. O livro foi escrito em 1774, e dizem que ele impulsionou a maior onda de suicídios em massa da história da literatura. É o fenômeno conhecido como efeito Werder. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito delicado, que é o suicídio entre jovens brasileiros. A gente tem visto direto notícias por aí de gente que se matou. Isso quando não é com alguém que a gente conhece. Esse assunto está muito em evidência e é um problema de saúde pública. Além de ser um tema super quente para o Enem deste ano. Só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos que passam, uma pessoa morre por suicídio no mundo. E aqui no Brasil? Você sabe como está essa situação? Vamos ver no manual do Manuel. De acordo com um boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de autossídeos no Brasil aumentou 12% de 2011 a 2015. Outro dado importante vem do Sistema de Informação sobre Mortalidade, publicado em 2017, que revelou que a terceira causa que mais mata jovens de 15 a 29 anos no Brasil é o suicídio, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito e dos homicídios. Os números são muito impressionantes, gente. Eu estava vendo aqui no manual do Manuel que tipo 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil. E que no mundo o suicídio só não mata mais que acidente de trânsito. Aí eu fico pensando, quantas pessoas que tiraram a própria vida realmente tinham essa intenção? E aí você me pergunta, como assim, Luca? Todo mundo que suicida tinha a intenção. Mas será mesmo? Quantos casos a gente já não viu de pessoas que suicidaram por influência de outros? Vocês lembram, por exemplo, da Baleia Azul? Era um joguinho que convidava jogadores de 12 a 17 anos a cumprirem algumas tarefas. E no final, o jogo levava a galera a se matar. Uma outra coisa que há pouco tempo gerou maior treta foi aquela série 13 Reasons Why da Netflix. Vocês chegaram a ver? Eu mesma achei que ela romantizou muito o suicídio de um jeito que a Hannah, a personagem principal lá, acabou suicidando como uma forma de se vingar das pessoas que sacanearam com ela. Não necessariamente como uma insatisfação com a vida, uma válvula de escape, sei lá. Mas o que mais me impressionou na série é como ela influenciou pessoas a buscarem informações sobre o suicídio. Eu estava lendo aqui no manual um relatório publicado na revista americana Jamal Internal Mads, que apurou que as buscas no Google relacionadas com o suicídio aumentaram 19% na semana seguinte ao lançamento da série. Vocês estão vendo aí que rolou realmente um pico nas buscas em expressões como, por exemplo, suicídio em dolor, cometer suicídio e como se suicidar. Por acaso, você já ouviu falar de suicídio por contágio? O Manuel com certeza já! O suicídio por contágio ou copycat é um termo usado na psicanálise para se referir aos impactos causados pela imprensa ao relatar suicídios de maneira inconsequente. Normalmente, o jornalismo responsável tenta evitar notícias de suicídio, de modo a não gerar publicidade ou incentivo para a prática. Em alguns casos, como quando há suicídio de políticos ou celebridades, a cobertura é inevitável. Segundo pesquisas relatadas pela revista Galileu, em uma reportagem de 2014, ao menos 5% dos jovens tiram a própria vida por contágio. A atriz Marilyn Monroe, por exemplo, causou um aumento de 12% nos suicídios nos Estados Unidos após sua overdose em 1962. Gente, parece absurdo, mas a forma como o suicídio é tratado nas escolas ou na mídia pode sim influenciar outras pessoas, principalmente quando rola uma identificação muito forte com a celebridade em questão. Foi assim, por exemplo, com o vocalista do Nirvana, o Kurt Cobain, o vocalista do Link Park, o Chester Benton e o ator Robin Williams. Além do caso que eu falei lá em cima do livro O Sofrimento do Jovem Verde. Então, como eu estava dizendo, rolou uma treta cabulosa por causa desse livro. Foi uma onda de suicídio em massa. Isso porque a galera vivia lá no século XVIII, em que o romantismo estava super na moda. Dizem que nessa época, mais de 2 mil pessoas tiraram a própria vida influenciadas por esse livro. E eram normalmente homens entre 16 e 24 anos estudados e interessados em literatura. Eu li também que na época do romantismo, muitos suicidas até vestiram a mesma roupa que o protagonista usou na hora que ele foi se matar. Um casaco azul e calças amarelas. E em várias mortes, os suicidas não deixaram cartas ou mensagens para explicar o que estavam fazendo. Eles deixaram exemplares do romance do Goethe. Estranho, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que a escola, a literatura e a mídia principalmente tem muita responsabilidade sobre aquilo que divulga. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, galera. A série 13 Reasons Why ignorou completamente a cartilha da Organização Mundial da Saúde, mostrando o suicídio como eficaz. O que ela deveria ter feito era muito pelo contrário, era criar uma consciência crítica, mostrando o que a escola pode fazer em casos como aquele. Tipo, falar como os colegas poderiam ajudar, os professores, enfim... Ela fez tudo ao contrário, mas sofreu tanta crítica, mas tanta crítica, que tentou remediar na segunda temporada. Agora, no final de cada episódio, por exemplo, eles mostram o endereço de um site que dá o contato de grupos de suporte para a pessoa procurar caso ela precise de ajuda. Pequenas ações que fazem toda a diferença. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é uma campanha super massa de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Ela foi criada lá em 2015 pelo CBV, Centro de Valorização da Vida. Mesmo que dure apenas um mês, essa campanha tem conseguido colocar o assunto na roda. Muitos lugares públicos, monumentos e praças se cobrem de amarelo para chamar a atenção para a importância de conversar sobre o assunto. O suicídio, galera, é um problema de saúde pública. E como diz a campanha, falar é a melhor solução. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitados com apoio, carinho, conversa. E a maioria das pessoas dá um sinal de que não está bem antes de cometer este ato. Então, minha dica de hoje é fique atento a esses sinais que as pessoas estão deixando. Presta mais atenção na sua família, nos seus amigos, conversa, tenta ajudar as pessoas a enfrentarem os problemas delas. Essa demonstração de cuidado e amor com quem está perto da gente é o primeiro passo para reduzir drasticamente os números de suicídios onde a gente mora e contribuir para uma sociedade muito mais saudável. Então é isso, pessoal. deixo vocês agora com a Vá, minha querida Vaneção, para ajudar vocês a usar todos esses repertórios lindos na sua redação. Vai lá, Vaneção, mil neles e... um beijo do Lula. Hey, criaturas! Tudo bem com vocês? Pesadinho esse tema de hoje, né? Aliás, mesmo que a morte seja uma certeza na vida, geralmente não é agradável lidar com ela, principalmente quando envolve o auto-extermínio. Agora, por mais difícil que pareça falar sobre esse tema, a gente precisa falar e tem que falar abertamente, sem romantizar a situação e, claro, com muita responsabilidade. Pensando no tema, eu coloquei, inclusive, um lacinho amarelo que representa o setembro amarelo. Como o Luca falou com vocês, é uma campanha de conscientização a respeito do suicídio. Mas, voltando para o nosso tema, essa é uma grande aposta de muitos estudantes do Brasil. E um possível recorte é suicídio entre os jovens, uma questão pouco discutida no Brasil. E se for esse o tema da sua redação, é provável que apareça lá alguma referência àquela série 30 Reasons Why, da Netflix, ou aquele jogo Baleia Azul, que estava na mídia há um tempo. Ah, e aqui já fica uma dica. Você não precisa defender ou atacar a série. Você tem que mostrar como ela levantou o debate a respeito do suicídio que revelou a necessidade de se desfazer o tabu relacionado a esse tema. É uma boa começar a introdução com um repertório bem legal já de cara. E aqui a gente pode aproveitar o contexto da obra, Os Sofrimentos do Jovem Werder, do Goethe. Vocês lembram que o Luca, fã incontrolável da Vanessão aqui, falou dele, né? E esse livro foi um supermarco no movimento literário romântico do século XVIII, que era uma escola literária marcada pelo subjetivismo e a fuga da realidade. Então, a morte era um tema bem comum. Depois, é só falar que, passados alguns séculos, o suicídio ainda é uma questão presente entre os jovens. Porém, pouco se fala sobre ela no Brasil. Já nos argumentos, você pode apresentar dois problemas que fazem com que o suicídio sejam tabu, o preconceito e o estigma em torno do auto-extermínio e a falta de informações precisa sobre o tema. Partindo para o desenvolvimento, você tem que defender o seu argumento 1. E aqui, você pode retomar aqueles dados que o Luca citou da OMS que apontam que o suicídio ou violência autodirigida é a segunda maior causa de mortes de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Agora, cabe uma oposição. Por ser um problema tão comum, tinha que estar em evidência, certo? Mas o que a gente observa é a ausência de um debate que é motivado muitas vezes pelo tabu, já que o suicídio ainda é, para muitos, motivo de vergonha, condenação, preconceito, estigma e, em geral, é um assunto proibido entre a maioria das pessoas. Então, por causa da falta desse debate, podem surgir, por exemplo, uns jogos tipo baleia azul que incentivam o suicídio e ampliam os índices desse problema no país. Já no seu desenvolvimento 2, você pode apontar que os dados revelados pela OMS motivaram um ainda que discreto movimento de debate sobre o tema. E aí você pode falar, por exemplo, sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao combate ao suicídio. Pode falar também sobre a criação do CVV, Centro de Valorização da Vida, que oferece suporte emocional a quem deseja cometer o auto-extermínio. Ou, se preferir, citar aquela cartilha criada pela OMS com orientações para a correta abordagem do tema. Por fim, vale lembrar que, no entanto, o tabu e a própria falta de consenso entre os especialistas acarretam a transmissão de informações imprecisas ou até mesmo omissão de um suporte adequado. Diante disso, o suicídio não é tratado e prevenido de maneira eficaz, tornando-se, além de tudo, um grande problema de saúde pública. E, na sua conclusão, que você já sabe, tem que apontar uma solução, uma proposta de intervenção para o problema. E aí a gente vai responder aquelas perguntinhas. Quem faz o quê? Como? Sempre muito bem detalhado. E pra quê? Lembrando também que, se você retomar o repertório que usou lá na introdução, seu texto vai ser fechado com chave de ouro. Então, a gente poderia dizer é necessário que quem? O Ministério da Saúde deve fazer o quê? Deve ampliar as campanhas nacionais de combate ao suicídio. Como? Ao compartilhar informações e estimular a prevenção. Detalhando por justificativa, já que é fundamental conhecer as causas e as principais formas de ajudar. Pra quê? Para que haja uma interrupção no ciclo de autodestruição entre os jovens brasileiros. Retomando o repertório da introdução, desse modo, cada vez mais pessoas em risco buscarão ajuda e decisões como a do Jovem Werder serão evitadas. Gente, lembrando de novo que essa é uma sugestão de redação do Salve, que você pode usar como orientação pra escrever o seu texto. Mas, fica à vontade pra usar outros repertórios e argumentos que você conhece. Ah, e não deixa de se informar em fontes seguras sobre o tema, pois nunca é demais a gente saber como cuidar da gente mesmo ou do coleguinha que possa estar precisando de um suporte. Um ombro amigo pode ajudar a salvar uma vida e a ajuda de um profissional especializado mais ainda. Então é isso. Bons estudos, até mais. Beijo e juízo.